Mas querem receber uma palavra diretamente do trono de Deus para a sua vida? Diga glória a Deus! Eu sei que Deus vai falar conosco, Deus sempre fala aqui nesse lugar e eu sou muito grato ao Senhor por uma graça que Ele nos concede de ser uma igreja que prega mesmo a palavra. Tudo aquilo que é ministrado aqui, tudo aquilo que é passado aqui é respaldado na palavra de Deus. Então, sempre você vai ver quando a palavra de Deus aqui é pregada, se mostra, está aqui escrito isso na palavra. Porque seja todo homem mentiroso e Deus e a sua palavra verdadeira. É a palavra de Deus que nos liberta, não é a palavra do pastor Bruno, não é a palavra do pastor Alex, da pastora Valéria, do pastor Neilo, de nenhum dos pastores da igreja. O que nos liberta é a palavra de Deus. e eu sempre tenho recebido feedback das pessoas falando o quanto que elas são alimentadas com a palavra de Deus aqui nesse lugar. Eu sou muito grato ao Senhor por conceder essa graça e quero que você desfrute mesmo e aproveite de tudo de bom que o Senhor tem colocado aqui nessa igreja para abençoar a nossa vida, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. Amém? Nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens nesse projeto do jejum com o tema, coloca para mim aí na tela, por favor. Nós vamos começar uma série de mensagens com esse tema aqui, ó. Quando o céu invade a terra. Nós estamos em uma campanha de 21 dias de jejum. E nesse período de jejum, de busca e de consagração da igreja, nós queremos ver o céu se manifestando aqui na terra. Eu vou dizer nessa mensagem a importância de nós termos os céus se manifestando na terra e o que podemos fazer para isso, para que venhamos atrair o céu a essa terra. O que a gente pode fazer para isso? Vamos ler na Bíblia o texto que está em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo de número 9, vamos ler a palavra de Deus que diz assim. Jesus está ensinando, antes de eu ler eu vou explicar. Jesus está ensinando sobre oração, a respeito de oração para os seus discípulos. Na parte da manhã eu li esse texto em Lucas, e em Lucas os discípulos perguntam, Senhor, ensina-nos a orar como João Batista ensinava para os seus discípulos, como é que se deve orar? Aí eu achei melhor essa explicação aqui. Jesus ensinando sobre oração, o que é que ele diz? Portanto, vós orareis assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra, assim como é no céu. Preste atenção nesse versículo. Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita no céu. Vamos continuar o texto. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 13. Não nos induza a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Aleluia. Ô irmão, coloque a mão sobre o seu coração, vamos orar mais uma vez. Pai, nós queremos render toda a glória, e toda a honra ao teu nome. Nós honramos ao Senhor, e honramos a sua palavra, meu Pai. Nessa hora, nos submetemos, ó Deus, a sua vontade, e nos submetemos, ao poder e autoridade, da sua palavra. Eu me coloco à sua disposição, para ser um canal, um instrumento em tuas mãos, que o Senhor use a minha vida, Pai, que não tenha absolutamente nada de mim, e tenha tudo do Senhor, na ministração dessa palavra. E todos nós venhamos a receber o teu ensinamento, e possamos ser edificados, para a glória do nome de Jesus. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo, e diga glória a Deus. Bom, nesse modelo aqui, que nós, acabamos de ler, de oração de Jesus, ele fala sobre, o reino de Deus, se manifestar, na terra. Nós precisamos, orar, irmãos, para que o reino, de Deus, se manifeste, na terra. Para que de fato, o céu, se manifeste, na terra. E por que que é importante, nós termos, o céu, se manifestando na terra. Porque aqui na terra, existem coisas, muito dolorosas, que no céu não tem. Se nós pedirmos, para que o céu, venha na terra, algumas coisas, que tem no céu, elas podem acontecer, aqui na terra, e ter. Eu vou dar o exemplo, para você. Aqui na terra, nós temos doenças, e enfermidades, e no céu, não tem doença. No céu, não tem enfermidade. Nós temos aqui, nessa terra, tristeza, e no céu, não haverá tristeza, diz a Bíblia. Nós temos aqui, nessa terra, depressão, ansiedade. Pode ter certeza, no céu, não vai ter gente, com depressão, e nem gente, passando por problemas, de ansiedade. Nós temos aqui, nessa terra, sofrimento, miséria, maldade, decepção, com pessoas. No céu, não vai ter miséria, não vai ter maldade, e não vai ter decepção, com pessoas. Olha a importância de nós, chamarmos a existência do céu, para a terra, para que, no nosso dia a dia, nós possamos, estar, protegidos, livres, dessas coisas, que são tão ruins. No céu, não vai ter, pessoas, nos maltratando, e nos traindo. No céu, não vai ter, pessoas, maledicentes, e nem fofoqueiras. No céu, não vai ter, o diabo, para atazanar, a vida dos filhos de Deus, todos os dias. Você quer o diabo, atazanando sua vida, todos os dias? Quer? Diga, está amarrado. Está amarrado, não está amarrado, está expulso. Pois é, no céu, não vai ter o diabo, perturbando, a gente ter que lutar, contra o diabo, todo dia no céu, já pensou? Não vai ter isso. Então, nós precisamos orar, que venha o teu reino, a essa terra. Aquilo que tem no céu, que se manifesta aqui nessa terra. Eu estive pensando, quando eu estava escrevendo, preparando essa ministração, imagina, o que é uma pessoa, a gente enfrenta o diabo, tem que lutar com o diabo, todo dia, todo dia, quem tem que lutar com as pressões, os ataques que o inimigo tem. Você imagina uma pessoa, que ela não vai ser salva, e ela vai morar no inferno, eternamente, com o diabo, atazanando a vida dela. Deve ser complicado demais, não é? Alguém quer morar eternamente? De jeito nenhum, não quer. Então, como que nós fazemos, para que possamos, experimentar o céu, se manifestando na terra? A oração, ela precisa ser acompanhada, de uma ação, irmão. Toda oração, precisa ser acompanhada, de ação. A oração, ela é, para que Deus, o meu pedido, é para que Deus, faça, aquilo que eu não consigo fazer, e para que eu faça, aquilo que eu consigo, e depende de mim fazer. Quando eu oro, eu preciso orar, com o seguinte pensamento, o que eu não posso fazer, eu vou orar, e Deus vai fazer. Mas, aquilo que eu posso fazer, eu preciso fazer, isso faz parte, da minha oração. Uma ação minha, ela completa, a minha oração. não adianta, eu orar, sem uma ação. Oração, sem ação, não funciona. A oração, precisa ser acompanhada, de uma ação. Então, qual é a ação, que nós precisamos ter, para que o céu, se manifeste na terra? Eu vou dizer, cinco coisas, que precisamos fazer, se queremos ver o céu, se manifestando na terra, e que nós podemos fazer, nesse período de jejum. A primeira coisa, que nós precisamos fazer, é, aumentar, intencionalmente, o nosso nível de fé. Para ver o céu, se manifestar, aqui na terra, o nosso nível de fé, precisa, aumentar. Olha o que que aconteceu, em Mateus capítulo 8, versículo de número 26, os discípulos, estavam no meio, de uma tempestade, e Jesus aparece, vê aquele desespero, deles, no meio da tempestade, Jesus repreende, a tempestade, e fala para eles, assim, por que que vocês estão temendo, homens de pequena, Jesus estava falando, para os discípulos, a fé de vocês, ainda é pequena, vocês precisam, aumentar, o nível de fé, porque, no, na próxima fase, no tempo, que vocês irão, experimentar pela frente, vocês vão, precisar, de ver o céu, se manifestando, na terra, e para o céu, se manifestar, na terra, a fé de vocês, ela precisa, aumentar, o irmão, você vai ver, o que nós vamos fazer, aqui no final, nós estamos, no final, tirando o tempo, de oração, por milagres, para que, de fato, o céu se manifeste, na nossa vida, na nossa casa, no meio da igreja, e para que, esses milagres, aconteçam, o nosso nível de fé, precisa aumentar, a pergunta, que você, talvez, esteja fazendo, mas como que eu faço, para a minha fé, aumentar, o que eu preciso fazer, eu até quero, que a minha fé, aumente, como é que eu faço, para a minha fé, aumentar, quem quer ver a fé, aumentar, diga aleluia, três dicas, para poder a fé, aumentar, a primeira, a minha fé, aumenta, quando eu, ouço a palavra de Deus, eu me exponho, a palavra de Deus, a fé, vem pelo ouvir, e o ouvirá, palavra de Deus, quando eu, me exponho, a palavra de Deus, ela entra, em meu coração, e ela me dá, fé, para agir, ela me dá, fé, para reagir, ela me dá, fé, para fazer, o que precisa ser feito, quantas vezes, você, veio desanimado, para um culto, como esse, você veio, decepcionado, triste, e arrasado, quando você, chega aqui, você senta, nessa cadeira, você começa, a ouvir, a palavra de Deus, e parece, que vai dando, em você, um ânimo, e você, vai sendo, alimentado, de uma forma, que você, não sabe, explicar, e você, sai daqui, de outra forma, para encarar a semana, você sai aqui, de outra forma, para encarar, os desafios, que você tem, pela frente, já aconteceu, isso com você, porque, você se expôs, a palavra de Deus, quando eu, me exponho, a palavra de Deus, a minha fé, aumenta, a segunda coisa, que eu preciso, fazer, para a minha fé, aumentar, é fugir, das palavras, que elas, querem roubar, a minha fé, porque olha, da mesma maneira, que Deus, quer que a nossa fé, aumente, o diabo, quer que a nossa fé, diminua, eu quero que você, fale para o seu irmão, diga, o diabo, quer roubar, a sua fé, você sabia disso, olha, Adão e Eva, eles foram, colocados por Deus, no jardim, e quando eles, estão colocados, por Deus, no jardim, para poder cuidar, do jardim, eles estavam, com o coração, completamente conectados, por Deus, cheio de fé, e o diabo, está pensando, em uma forma, de lançar, dúvida, o contrário da fé, é a dúvida, o diabo, está querendo, lançar, dúvida, no coração, de Adão e Eva, a mesma coisa, ele está tentando, fazer no nosso coração, hoje, se eu quero, aumentar o meu nível, de fé, eu preciso, proteger o meu coração, da dúvida, e para proteger, o meu coração, da dúvida, eu preciso, proteger o meu coração, da fala, da serpente, é a serpente, que está ali, no jardim do Éden, e começa, a conversar, com Eva, e quando, a serpente, começa, a conversar, com Eva, o coração, de Eva, que estava, cheio de fé, começa, a brotar o que? dúvida, irmão, quantas vezes, que você já viu, alguém que estava, na igreja, estava na célula, cheia de fé, a pessoa, estava animada, envolvida, vibrando, e de repente, essa pessoa, ouviu uma palavra, e essa palavra, que a pessoa ouviu, começou a gerar, no coração dela, dúvida, essa palavra, roubou a fé, você via, alguém que estava, animado, envolvido, cheio de disposição, depois parece, de repente, por uma palavra, que essa pessoa escuta, parece que enfiou, um alfinete, e aí, o ânimo todo, foi embora, da onde veio, uma palavra como essa, irmão? Da onde veio, uma situação como essa? Veio do diabo, e nós precisamos, proteger o nosso coração, dessas palavras, que vem do diabo, é interessante, que a gente fala, muito a respeito, da serpente, foi a serpente, que falou com Eva, quem é que acha, que foi a serpente, que falou com Eva? Você acha, que foi a serpente? Foi, o diabo, que entrou na serpente, a serpente, foi só o corpo, que o diabo usou, para entrar com Eva, para falar com Eva, então, por que eu estou falando isso, para você? Porque, a serpente, foi só o canal, o instrumento, e as vezes, existem pessoas, que não tem nada a ver, com a história, elas são só um canal, do diabo, não são pessoas, que estão, ah, fulano está endemoniado, pessoa, não, ela estava em um período, vulnerável, e aí, a serpente, encontrou a vulnerabilidade, no coração, dessa pessoa, e essa pessoa, usou uma fala, e essa fala, acabou roubando, a fé de alguém, você para, para poder observar, que muitas coisas, que as vezes, desanimaram você, aconteceram, dentro da sua própria casa, as vezes, foi uma fala, de uma pessoa, dentro da sua própria casa, essa pessoa, está endemoniada, não, em um tempo, de vulnerabilidade, a serpente, o diabo, encontrou o espaço, no coração, dessa pessoa, assim como, encontrou o espaço, na serpente, e essa pessoa, foi só o canal, para liberar uma palavra, e aí, por isso, que nós, é papel nosso, é meu papel, é seu papel, proteger, o meu coração, você proteger, o seu coração, de uma fala, que pode ter sido, gerada no inferno, com o intuito de que? De gerar dúvida, no seu coração, e roubar a sua fé, porque se rouba, a nossa fé, nós jamais vamos, experimentar o céu, na terra, nós vamos experimentar, essas coisas mesmo, que tem na terra, nós não vamos, desfrutar das coisas, que Deus tem para nós, precisamos, guardar o nosso coração, irmão, porque o diabo, ele está constantemente, tentando roubar, aquilo que Deus tem para nós, é por isso, que a Bíblia diz, vocês precisam orar, e vocês precisam vigiar, o diabo, anda ao derredor, bramando, como um leão, buscando a quem possa travar, é só você pensar, uma conversa, e uma fala dessa, desanima o meu coração, eu preciso blindar meu coração, eu preciso blindar minha mente, eu preciso me proteger disso, porque o diabo quer roubar a minha fé, aconteceu desde o princípio, a terceira coisa que nós precisamos fazer, para aumentar o meu nível de fé, quantos querem aumentar o nível de fé, de galiluia, se eu quero aumentar o meu nível de fé, eu preciso, exercer a fé, eu preciso colocar a fé, em prática, olha, a fé, ela pode ser considerada, igual um músculo, para você ter, um músculo crescer, cadê a galera dessa academia, olha os povões, você tem que botar o que, debaixo de que, o músculo para crescer, pressão, tem que ter, é assim ou não é, cadê, tem mais a galera aí, olha lá, você dá pressão, se não der pressão, cresce, tem que dar o que, pressão, tem que expor, tem que fadigar o músculo, você quer ver a fé crescer, você tem que expor ela, a pressão, você tem que entrar, em desafios, que irão, precisar de você, colocar a fé em prática, posso dar uma palavra, para algumas pessoas aqui, de verdade, tem gente que está com a vida, muito tranquila, está tudo muito em paz, você está precisando, de entrar num desafio, para poder a sua fé crescer, em nome de Jesus, você precisa entrar, em alguns desafios ousados, aonde você não vai depender, de você mesmo, você vai ter que defender, da fé, de ver Deus agir, tem gente que está precisando, de uns boletos altos, para pagar, de umas contas violentas, para entrar, ai pastor, está amarrado, passa isso para outro irmão, você está entendendo, é se expor a fé, e é isso que faz a gente crescer, você sabe, o que, a cada dia, sempre faz a gente crescer, aqui como igreja, eu estou sempre querendo, esticar o meu nível de fé, e tem coisa irmão, que a gente faz, que a gente fala assim, só Deus, para vir, se não for Deus, a gente está, lascado, você já pensou nisso? então, ai a gente vê, cara, milagre está acontecendo, meu Deus do céu, o céu está vindo na terra, por quê? porque eu permiti, minha fé esticar, eu permiti, a minha fé aumentar, eu expus, a minha fé, a pressão, eu coloquei ela, debaixo, de, foi uma pressão maior, do que eu conseguia, suportar o normal, isso estica ela, tudo que os discípulos, passaram ao lado de Jesus, até a sua crucificação, sabe o que foi? Exposição de pressão, para o aumento da fé, e ai em atos, eles experimentam, então, céu na terra, porque a fé deles, já tinha aumentado, a segunda coisa, que nós precisamos fazer, para experimentar, o céu na terra, é aumentar, o nosso nível de unidade, e o nosso nível de comunhão, a igreja de atos, ela é o nosso modelo, de ser igreja, se alguém um dia perguntar, qual é o modelo da igreja de vocês, o nosso modelo é a igreja de atos, a gente tira como parâmetro, para nós, podermos viver, a igreja de atos dos apóstolos, e a igreja, ela experimentava, o céu na terra, constantemente, uma das características, dessa igreja, que experimentava, o céu na terra, constantemente, era unidade e comunhão, olha um texto clássico, de atos, capítulo 2, versículo 42, de antes, o que que diz, a respeito dessa igreja, eles perseveravam, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, dá uma paradinha aqui, comunhão, partir do pão, e orações, orações, aí você fala para o vizinho, pizza, diga, cachorro quente, churrasco, e oração, era mais ou menos, eles amavam estar juntos, quem aqui faz parte, de uma célula, que ama estar juntos, diga, ô glória, está aqui ó, aí preste atenção, calma aí, vamos lá, versículo de número 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, e sinais, se faziam pelos apóstolos, maravilhas, e sinais, aconteciam, vou dar um parêntese aqui, em algo que eu não falei, no cu da manhã, eu vou falar agora, eu vou falar nas 17 também, porque está aqui na palavra, olha, em cada alma, havia temor, você sabe por que, que as vezes, nós não experimentamos, o céu se manifestando, na terra, na nossa vida, porque as vezes, a gente não tem temor a Deus, você sai fazendo, um monte de coisa, que é sem temor, e isso afasta a glória de Deus, de nós, a glória de Deus, se aproximou desse povo, porque eles estavam juntos, unidos, e eles tinham temor, existiam muitas coisas erradas, que falavam, de jeito nenhum, a gente faz isso, por quê? Porque tinha temor, a gente tem que voltar, a ter temor das coisas de Deus, sabia? Temor, de algumas coisas, para a gente poder atrair, o manifestado, a glória do Senhor, sobre a nossa vida, agora o versículo de número 44, o que é que diz? Todos os que criam, estavam juntos, e tinham tudo em comum, eles estavam unidos, se nós trabalhamos, por unidade, na igreja, por unidade, nas células, nós estamos atraindo, o reino de Deus, nós estamos, atraindo o céu, para se manifestar, na terra, mas para isso, nós temos que fazer, o nosso papel, para a unidade, não adianta, eu dizer assim, as pessoas, não tem unidade, eu não tenho nada a ver, com as pessoas, se elas não lutam, por unidade, eu tenho que fazer, o meu papel, e eu tenho que trabalhar, a unidade, eu, jamais os outros, eu faço o meu papel, porque é muito fácil, dizer, as pessoas não são unidas, as pessoas não isso, as pessoas, eu vou trabalhar, por unidade, eu, porque eu quero, cumprir a minha oração, junto com uma ação, e então, ver o céu, se manifestando na terra, agora, o que que nós fazemos, pastor, o que que a gente pode fazer, para nós termos essa unidade, o que que eu posso fazer, três coisas, primeiro, você quer aumentar, o nível de unidade, na célula, aumentar o nível de unidade, na igreja, quem quer aumentar, o nível de unidade, diga, aleluia, então, primeira orientação, se queremos aumentar, o nosso nível de unidade, a primeira orientação, está em Efésios 4, 27, bota na tela, Efésios 4, 27, qual é a orientação, eu vou dizer, um, dois, três e já, e você lê, um, dois, três e já, quem quer aumentar, o nível de unidade, comunhão, você quer aumentar, diga, aleluia, a orientação, é não deslugar ao diabo, essa semana, eu estava lendo, a igreja de Éfeso, era, de todas as igrejas, uma das igrejas, mais tops, daquela época, a igreja de Éfeso, era uma igreja de valor, e era exatamente, para essa igreja de valor, que o apóstolo Paulo, ele dá essa orientação, para eles, olha, não deem lugar, ao diabo, o irmão, as pessoas podem querer, arrumar encrenca, com a gente, elas podem querer, falar mal da gente, elas podem querer, atazanar você, é, o nosso papel é, eu não vou dar lugar, alô, você está aqui, eu não vou dar lugar, eu não vou deixar, o inimigo, tomar o meu coração, eu não posso deixar, de maneira nenhuma, porque eu preciso, proteger a unidade, é a Bíblia, que está orientando, a segunda coisa, que eu preciso fazer, para proteger a unidade, está em Hebreus, capítulo 12, versículo 15, bota na tela aí, vamos ler, tendo o cuidado, que ninguém, se prive da graça, de Deus, e de que nenhuma, raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas, muitos, se contaminem, o irmão, se eu quero proteger, e lutar, pela unidade, eu preciso, guardar o meu coração, da amargura, a Bíblia diz, que nós podemos ir, irai-vos, mas não pequeis, não se deixe, o sol se pôr, sobre a sua ira, quem aqui, já ficou irado, e muito irado, com alguém, diga, ai, 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 irado, com algum irmão, diga, ai, 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 tudo bem com isso, é tudo tranquilo, a gente pode irar, o que a gente não pode, é, deixar a ira, virar raiz de amargura, não podemos, deixar a ira de hoje, ela, acumular para amanhã, eu vou repetir, não podemos, deixar a ira de hoje, acumular para amanhã, é por isso, que, cutuca o vizinho, fala para ele assim, irmão, vira a página, fala para o outro, do outro lado, vira a página, aliás, eu vou mudar, essa história, de vira a página, eu vou mudar, essa história, de vira a página, vou mudar, sabe o que é, porque vira a página, as pessoas, às vezes, elas vão consultar a página, deixa eu consultar a página, de 1978, o que aconteceu, não, rasga a página, e joga no lixo, não é, mas vira a página, eu vou mudar, essa história, porque às vezes, a gente quer ir lembrar, da página lá atrás, e aí, isso é perigoso, para que a raiz de amargura, ela brote no nosso coração, irai-vos, mas não pequeis, não se deixa o sol, se pôr sobre a vossa ira, para que isso, não vire amargura, se virar amargura, olha o perigo, gente, nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por elas, muitos se contaminem, ó, com certeza, você já viu, alguém que estava, amargurada, porque ela ficou, chateada, com uma pessoa, ela ficou, de alguma maneira, decepcionada, e ela ficou mal, o semblante dela caiu, e ela ficou fria, e tal, você já viu, já, alguém assim, fala, ai, 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 isso é um problema, mas um problema, maior que esse, é que essa pessoa, quando ela está, amargurada, além dela estar, perturbada, ela, contamina outros, a que fiquem perturbados, também, olha o perigo, de nós, deixarmos a raiz de amargura, entrar no nosso coração, porque a raiz de amargura, se ela entrar no meu coração, eu começo, a destilar, amargura, para outras pessoas, e contaminando, eu tenho que guardar, o meu coração disso, é nosso papel, guardar o nosso coração, disso, nós estamos constantemente, lidando com situações, que tentam gerar ira, e que tentam fazer a ira, ela se prolongar, e se transformar em amargura, mas nós não podemos, permitir isso irmão, não podemos, porque isso afasta, o céu da terra, se nós queremos, vencer, em unidade, nós precisamos, terceiro ponto, nós precisamos, perdoar, Mateus 6,12, olha só, olha o que que diz, vamos ler junto, eu quero que você participe, junto comigo, na hora que eu falar, um, dois, três e já, você lê o texto, viu, com voz alta, um, dois, três e já, vamos lá, peraí, é lá na classe das crianças, que isso está acontecendo, agora vamos para a classe dos adultos, adultos, aleluia, então vamos lá, um, dois, três e já, vamos ler, assim como nós perdoamos, sério, é sério que você perdoa os seus devedores? É sério mesmo? Olha a oração que o pai está nos ensinando, você vai orar assim, ó Senhor, me perdoa porque eu sou falho demais, me perdoa porque eu cometo tanta besteira na vida, e me perdoa, assim como eu estou perdoando um monte de gente que faz um monte de besteira comigo também, é isso mesmo? Pois é, para eu proteger a unidade, eu preciso perdoar as pessoas que falham comigo, sabe por causa de quê? Porque eu falho muito, e muito também, e quando eu faço isso, eu protejo a unidade da minha família, a família que ela é protegida, é uma família que está constantemente perdoando, e ela vai lá, nossa, de novo, tá bom, tá perdoado, tá tranquilo, e aí, a igreja, a célula, a mesma coisa, tá tranquilo, não vão guardar, se nós queremos ver o céu manifestando na terra, a terceira coisa que eu preciso fazer, é aumentar o meu nível de amor e devoção ao Senhor, a Bíblia diz, em Apocalipse capítulo 4, versículo 9 e 10, de que os 24 anciãos, eles estavam adorando ao trono, e eles estavam adorando, e eles diziam, santo, 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 no céu tem adoração, devoção ao Senhor, tem expressão de gratidão, a majestade dele, se isso tem no céu, nós precisamos fazer isso, com vontade aqui na terra irmão, expressar a nossa adoração ao Senhor, a nossa devoção ao Senhor, olha a igreja de Atos, eles estavam constantemente, em momentos difíceis, adorando a Deus, se colocando para engrandecer o nome de Deus, se colocando em devoção, prostrados diante de Deus, e por isso, eles experimentaram maravilhas de Deus, em seu meio, agora nós precisamos hoje, também expressar a nossa devoção ao Senhor, em adoração, um culto como esse, a gente olha, a gente tem a semana inteira para trabalhar, a semana inteira para jogar bola, a semana inteira para ir na academia, a semana inteira para ficar nas redes sociais, e aí quando chega uma hora e meia de culto, eu quero fazer essa uma hora e meia de culto, mais ou menos, não posso, eu preciso nesse período, que eu estou cultuando ao Senhor, eu vou expressar o máximo, da minha adoração a Ele, eu vou engrandecer, eu vou me entregar, no momento da adoração, eu vou expor meu coração, no momento da palavra, eu vou engrandecer a Deus, no momento da oferta, eu vou expressar, tudo aquilo que Deus representa para mim, é isso, e aí quando eu faço isso, eu faço com que o céu, Ele se manifeste na terra, para eu aumentar, o meu nível de devoção ao Senhor, eu preciso me entregar, quando nós estamos cultuando, para eu aumentar, o meu nível de devoção ao Senhor, eu preciso amar, o que Deus ama, olha, quando se perguntam para Jesus assim, qual é o maior mandamento, Jesus diz, amarás a Deus, sobre todas as coisas, e amarás, ao teu próximo, como você ama a ti mesmo, você precisa amar a Deus, e você precisa expressar, o seu amor, aquilo que Deus ama, amar o próximo, quando nós fazemos isso, irmão, nós estamos atraindo o céu, para se manifestar, na terra, quando nós fazemos isso, nós estamos expressando, a nossa verdadeira devoção, e adoração ao Pai, aumentamos a nossa adoração, e a nossa devoção, quando nós servimos, estamos servindo na casa de Deus, talvez você está aqui, e você já tem anos, que você entregou a sua vida para Jesus, foi batizado, você serve, e trabalha na obra de Deus, em alguma área, ou seja, de alguma maneira, serve o próximo na igreja, nós temos tantas áreas para servir, nós estamos iniciando, agora nas nossas células, um projeto chamado, Eu Mais Um, o desafio é encorajar, todo mundo da igreja, uma vez, uma vez, nesse período de jejum, trazer uma pessoa, ou para o culto, ou para a célula, ou para o encontro de impacto, uma, todos nós, é o meu papel, vou chamar um amigo, um amigo do trabalho, um amigo lá, da minha rua, um amigo lá, da onde eu moro, um, uma pessoa, uma vez na célula, uma vez no culto, ou uma vez, trazer no encontro, isso daí mostra, a minha devoção a Deus, o quanto que eu adoro a Deus, e o quarto ponto, para nós expressarmos, para termos, a nossa atitude, para termos o céu, vindo para a terra, é aumentar, o nosso nível de santidade, e eu quero que você diga, junto comigo, ai, 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 eu quero, falar para você, bastante, de maneira, bem séria, esse tópico, Hebreus capítulo 12, versículo 14, olha só o que, que diz o texto, seguir a paz com todos, e a santificação, sem o qual, ninguém verá, ninguém verá o Senhor, irmão, nesse tempo, que nós estamos jejuando, nós vamos buscar, santificar mais, nossa vida, a Bíblia diz, que, sem santificação, ninguém vê a Deus, imagina, ver, manifestar, o reino de Deus, na nossa vida, por que, que eu quero falar, sobre isso, porque nós estamos, muito perto, das coisas, desse mundo, muito perto, do pecado, sabe qual é, hoje, o desafio, é fazer as pessoas, elas não ultrapassarem, a linha do que é pecado, e ai, elas ficam, bem pertinho do pecado, é mais ou menos assim, eu vou trazer a ilustração, para você, vamos dizer, que aqui é a santidade, aqui é o nível de santidade, então, ao invés de eu estar vindo, buscar para cá, para o nível de santidade, preste atenção, olha o que eu estou fazendo, não, eu estou tranquilo, aqui é o pecado, ai eu falo bem assim, não, eu não estou pecando, mas eu estou quase pecando, sabe qual é o problema, é que nós estamos, ao invés de buscar a santidade, nós estamos querendo nos manter, livre do pecado, no quase pecado, é quase, mas não é, ai a gente está aqui, quer experimentar o céu na terra, vamos sair do quase pecado, e avançar cada vez mais, para a santidade, você entende, hoje pela manhã, eu falei de algo polêmico, e eu vou repetir agora, e no cu da 19 também, mas, as vezes as pessoas, vem com a pergunta, para mim assim, pastor, é pecado beber vinho, pode beber vinho, quantas taças de vinho, irmão, de verdade, a bíblia não fala, que é pecado, beber vinho, mas vamos pensar aqui, quantas taças de vinho, que é pecado para você, ah não, não sei, vou contar para você, minha história, porque que, eu não bebo vinho, e não aconselho, pessoas a beberem, não porque, é pecado, mas é, talvez pode ser, quase pecado, meu pai, ele era alcoólatra, e eu já vi, já, por diversas vezes, o meu pai, ele, porque estava, embriagado, ele avançar para cima, da minha mãe, para bater na minha mãe, e tudo isso, por causa de que? Do alcoolismo, já vi um dia, o meu pai, ele vir para cima, da minha mãe, com a tapa, de mão aberta, no rosto da minha mãe, e porque ele estava, alcoolizado, quem aqui, teve problemas, de pessoas, com álcool, dentro de casa, levanta a mão assim, só para eu ver, então você sabe, do que eu estou falando, aí, eu vou dar, essa legalidade, para os meus filhos, mas eu não vou mesmo, eu não vou marcar, uma bobeira dessa, uma vez, eu vi uma pessoa, perguntando para o pastor, Cláudio Duarte, pastor, pode isso daí, pode beber, e aí ele fez uma pergunta, que eu queria fazer também, quantas taças de vinho, se para você, não é pecado, então, quantas taças de vinho, você deixaria beber, o médico, que vai operar o seu filho, ó, bebe três, só três pode, você deixaria? Quantas taças de vinho, você deixaria, o piloto do avião, que você vai ter que viajar, doze horas, num avião, você deixaria ele tomar? Não, passou de jeito nenhum, ele está trabalhando, né? Pois é, nós estamos trabalhando, todo dia, para cuidar da nossa família, para cuidar bem, daquilo que Deus, tem confiado, nas nossas mãos, então, posso falar para você, se eu estou aqui, ó, no quase pecado, eu não quero ficar, no quase pecado, e quero chamar você, para vir junto comigo, vamos ir para a santidade, cada vez mais santidade, cada vez mais santidade, não vamos ficar perto, do quase pecado, talvez, eu não estou assistindo, pornografia, mas eu estou assistindo, um filme, que é quase pornografia, talvez, eu não estou assistindo, pornografia, mas eu estou assistindo, uma série, que é quase pornografia, então, eu estou aqui, eu estou pertinho, do pecado, pertinho, e eu estou chamando você, junto comigo, vamos sair do pertinho, e vamos ir, em busca, da verdadeira santidade, da verdadeira santidade, é isso que eu estou chamando você, para vir junto comigo, você entende? Cinco, se nós queremos, experimentar o céu, se manifestando na terra, nós precisamos de aumentar, o nosso nível, de generosidade, a Bíblia diz, de que nos céus, vão ter, ruas de ouro, e paredes de cristal, você sabe o que o homem, mais valoriza, aqui nessa terra, ouro, e a Bíblia diz, de que aquilo, que o homem, mais valoriza, aqui nessa terra, lá, no céu, vai ser lugar, de pisar, é barulho, para pensar nisso, lá, que o homem, mais valoriza, aqui na terra, no céu, vai ser lugar, de pisar, chão, por que, que vai ser chão? porque, não vai ter valor, nenhum no céu, e aí, nós precisamos, se queremos, que o céu, se manifeste na terra, nós precisamos, fazer, com que, o dinheiro, não seja, algo, que ele, roube a paz, da nossa família, não seja, algo, que corrompa, nosso coração, não seja, algo, que prejudique, a nossa vida, e aí, para isso, eu sempre, preciso, expressar, generosidade, eu, indiquei, hoje, um livro, que, nem tem mais na loja, chamado, Quando o céu invade a terra, que, estamos encorajando o pessoal, para ler, não tem mais lá, mas, eu vou indicar um outro, que eu estava lendo, junto com esse, que me quebrou, todinho por dentro, o título do livro, chama-se, Louco Amor, ele fala de pessoas, muito, 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 prósperas, mas, que elas, entenderam, o que de fato, é viver o reino de Deus, nessa terra, aquilo mexeu comigo, e eu queria muito, que você tivesse, essa experiência, também, chama-se, Louco Amor, o título do livro, fala, Deus, tem tanta coisa, nessa terra, que a gente valoriza, que o céu não valoriza, se a gente quer, que o céu, venha para a terra, a gente precisa, valorizar nessa terra, aquilo que o céu valoriza, é valorizar, o que o céu valoriza, e aí, de fato, a gente vai experimentar, o céu na terra, a igreja de Atos, era, essa igreja generosa, olha, veja o que, que eles faziam, eles tinham, tudo em comum, eles repartiam, eles ajudavam, eles vendiam, propriedades, e eles colocavam lá, os pés dos apóstolos, a gente precisa usar isso, a gente precisa, abençoar pessoas, ó, sabe o que é isso? Ato de generosidade, por isso, o céu se manifestava, na terra, que coisa linda, e quinto, se eu quero ver, o céu se manifestando, na terra, eu preciso, aumentar, o meu nível, de autoridade, exercer autoridade, a oração, do Pai Nosso, é uma oração, de reconhecimento, de autoridade, de reconhecimento, de autoridade, e que nos concede, autoridade, ô irmão, para, vivenciar, o céu, na terra, precisamos, exercer, autoridade, como que eu faço, para exercer autoridade, para aumentar, o meu nível de autoridade, eu preciso, primeiro, reconhecer, e me submeter, a autoridade, porque autoridade, é um princípio, como que eu quero, viver um princípio, de exercer autoridade, se eu não sei, reconhecer, e me submeter, a uma autoridade, não funciona, às vezes, eu só quero exercer, não, eu vou exercer autoridade, mas, eu vou exercer, se eu não reconheço, e não me submeto, o princípio, precisa funcionar, para todos os lados, autoridade, tanto para eu, reconhecer, e me submeter, quanto para eu, exercer e usar, e aí, eu uso autoridade, quando eu aprendi, a reconhecer, e a me submeter, a uma, um centurião, ele encontra Jesus, e pede para que Jesus, ore, pelo seu curado, para ele ser curado, e ele fala para Jesus, não precisa o senhor ir, não, libera autoridade, porque eu entendo, sobre autoridade, eu estou, sujeito a autoridade, e eu exerço autoridade, e eu sei, como esse princípio funciona, então, libera uma palavra, e ele será curado, e foi assim, que aconteceu, nós vamos exercer autoridade, irmão, nesse período nosso, de jejum, de 21 dias, nesses dias, colocar mesmo, o exercício da autoridade, para expulsar, tudo aquilo, que o maligno, está tentando enviar, para perturbar, nossa vida, perturbar, nossa casa, nós vamos exercer autoridade, em o nome de Jesus, e empurrar para fora, toda a ação maligna, toda a opressão maligna, nós vamos exercer autoridade, dizer que o maligno, não vai nos tocar, eu aprendo muito, com a minha esposa, nessa área, de exercer autoridade, quantas e quantas vezes, a gente chega em casa, e ela está orando, e ela está expulsando, eu expulso o satanás, e ela ora, pelo botijão de gás, ela ora pela cisterna, e ela vê, tem muita formiga, e muita mosca, e ela expulsa a mosca, expulsa os demônios, de madrugada, ela acorda, e ela bota a mão, na cabeça das crianças, e ela ora, e ela expulsa, e ela, exercício de autoridade, nós precisamos fazer isso, exercer autoridade, para muitas coisas, que estão acontecendo, na nossa vida, Deus está querendo, sabe o que? Se levante, para exercer autoridade, e eu quero convidar você, nessa hora, para nós fazermos isso, nós preparamos, alguns irmãos, esses dias, nós, preparamos ontem, na consagração, alguns irmãos, para que possam usar, de autoridade, e ministrar, sobre a nossa vida, tudo aquilo, que é maligno, vai cair por terra, aqui nesse lugar, vai cair por terra, na sua vida, vai cair por terra, na sua casa, e eu quero convidar você, para ficar de pé, nessa hora, em nome de Jesus, eu quero convidar aqui, os pastores, junto com os irmãos, que foram preparados, para isso, nós vamos preparar, uma canção, na hora, que nós começarmos, a cantar aqui, a canção, pode espalhar aqui, espalhem aqui, na frente aqui, por favor, para o pessoal ver, pastor, eu quero, uma oração, aonde se libera, uma palavra de autoridade, na minha vida, uma oração, aonde se libera, uma palavra de autoridade, para minha casa lá, para alcançar lá, os meus filhos, que estão em casa, para alcançar meu marido, para alcançar minha mãe, para alcançar o meu pai, então, na hora que, os irmãos, estiverem aqui, impondo as mãos, sobre você, exercendo autoridade, você está pensando, em tudo aquilo, aonde você, imagina que o maligno, está tentando, aprisionar você, e aí você vai, experimentar, o poder de Deus, sobre a sua vida, Deus vai curar, se você está, com algum tipo de doença, você vai ser curado, quando você, aqui, experimentar, se expor a oração, você vai ser, liberto, se existe algo, que o inimigo, está querendo, escravizar você, nós vamos, exercer autoridade, em nome de Jesus, você pode sair, do seu lugar, e vir aqui na frente, com qualquer um, desses irmãos, em nome de Jesus.